Bom de Papo 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 É Esse filme também é um terror Que... É terror engraçado Engraçado Ele fez muito sucesso E tem outro aqui Esse é Faroeste A Vingança de Loreno O Homem Sem Lei É, esse aí A Vingança de Loreno É o primeiro filme que eu fiz Em 88 E o senhor Quantos filmes já fez Seu Manoelzinho Na carreira? Rapaz, eu devo ter feito Uns 50 filmes 50 filmes? 50 filmes E tudo com aquela Camerazinha VHS Que o senhor tem? Tudo VHS E aí depois foi transformado Em DVD? É, depois apareceu O DVD Eu peguei e julguei As fita pro DVD Olha Seu Manoelzinho Agora tem um histórico Que o senhor me contou No dia que eu fui Em Mantenópolis No dia que eu conheci o senhor Eu fui fazer um show Em Mantenna E o Nilson Dono do hotel lá Me convidou pra ficar No hotel dele em Mantenópolis E eu fiquei lá E falei do senhor Que eu tinha um Assim um orgulho Muito grande E eu queria conhecer o senhor E aí no outro dia de manhã O senhor tava no café da manhã Nós tomamos café juntos Eu, minha esposa O senhor, minha sogra Verdade E aí o senhor me contou A história que eu queria Que o senhor contasse Pros nossos telespectadores Aqui hoje Que a história Que o senhor tava filmando Eu perguntei Se tinha uma história engraçada O senhor disse Que tava filmando um dia E aí o senhor matou o bandido Uhum E o bandido caiu Debaixo do cavalo É, rapaz Conta essa história aí Esse filme meu Sempre tem Cada um deles Tem uma história Esse aí foi O que eu fiz Eu matei Era pra matar Dois bandidos E matei os dois bandidos Com um tiro só Um caiu Debaixo do cavalo Caiu Morreu E o outro caiu Do lado De lado do cavalo De baixo do cavalo Todos os dois Se fosse pra fazer Uma comédia Não transformaria Comédia Com os cavalos De vontade de orinar E orinou tudo Em rima da cara Do... E aí qual foi o resultado Todos os dois Orinou numa hora só Aí um bandido Que tava morto Fez assim pra mim Comédia Só essa Que me faltava E ele só Correndo Foi morrer Lá na frente Eu gritando A praia dele Que não era pra ele Sair do lugar não Que eu tinha morrido Sensacional E aí ele falou comigo O senhor rapaz Como é que eu não vou morrer Que eu não vou viver Porque eu tô todo Sua pecado Tem muito mais história De seu monelzinho Que a gente vai ouvir Daqui a pouquinho E vamos mostrar Filmes de seu monelzinho Aqui no nosso programa A gente vai agora Do bom humor Com o Tonho Dos coros Eu já tô rindo Tonho É essa piada Porque seu monelzinho Realmente é maravilhoso Vamos lá Tonho A Cunha menina E o moleque sininho Tava vendo Padre Assis Consertando a cerca Do jardim da igreja Aí Padre Assis lá Pá Pá Aí olhou E viu aquele moleque Admirado Olhando pra ele Aí ficou curioso Notou o interesse Do moleque Aí disse Quer aprender A consertar a cerca É meu filho É não Padre Assis É não Eu só tô esperando Pra saber Como é que um padre Fala Quando dá uma martelação Fala no dedo É isso aí Tonho Fazendo o seu monelzinho Da risada Você gosta do Tonho Seu monelzinho Eu adoro É Você sabe que o Tonho E eu Nós somos Corno Corno da mesma mulher A gente divide A mesma mulher A gente tá corno Da gente mesmo Hoje em dia Quem não é corno Seu monelzinho Eu servir um café cafuso Aqui pra você Valeu Fazer um brilho Aqui com o café cafuso Tem café cafuso Lá em Matenópolis? Ah Eu creio que tem Uhum Uhum Café cafuso É o nosso café É o melhor café Do nosso estado De norte a sul Do Espírito Santo Você toma o café cafuso Que é o melhor café Que existe Pra ficar melhor Põe cafuso nisso Daqui a pouquinho A gente volta Pra contuar o papo Aqui com o senhor monelzinho O maior cineasta Do Espírito Santo Dos mauros do Brasil Um dos cineastas Mais admirados do mundo Eu quero ver Seu monelzinho Em Hollywood Daqui a pouquinho Vai ou não vai? Uai, eu tenho coragem Vamos ali No pequeno intervalo Daqui a pouquinho A gente volta Vai tomando o seu cafuso Daqui a pouquinho Estamos de volta A gente volta Daqui a pouquinho Já sabe nada Vou fora O pobre meceu Pode deixar eu cair Agora você vai ter que fazer almoço Com você mesmo Vai, se embola Dá rápido Tá pensando em você o quê? Fica esperando você carregar Esse fogão o dia em todo Ai, homem Você tá todo quebrado? Dá uma pança Fica no vento Levanta 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 Sozinho Ah, você tá mole demais Anda rápido Não tem o que eu tenho que fazer almoço, não? Deixa eu ver se é do quebrou, né? Aqui vai quebrar Você compra o novo Eu acho que o vidro dele já quebrou tudo Você compra o novo Você compra o novo Tá, tá Aí, vamos embora Vai, vai, anda, anda Deixa eu ver se é com a mulher Grava É a decadeira Droga É, você que não sabe Eu penso É que o carabeiro do fogão Cuminando Sensacional, Manelzinho Aí Manelzinho, e um negócio interessante Dos seus filmes Você sempre é o artista, né? Sempre O ator principal É Você é o roteirista O diretor Diretor E ator principal E ator principal Mas você também, às vezes, filma? Você já filmou algumas vezes? Não, nunca filmei Sempre é seu filho? Tem agora um rapaz lá em Mantenópolis Que filma por sempre? Não, agora que eu tô com um rapaz lá Filma pra mim Um amigo meu, né? Tá junto comigo, filmando Não tem muita ideia pra filme ainda, Manelzinho? Na cabeça, depois de 50 filmes? Rapaz, eu tô com um filme muito bom pra fazer Muito mesmo Como é o nome? Só que ele é um filme, eu sei triste, né? Não é um filme É um drama, é um drama É um filme alegre Ele é um drama Chama-se Lágrima de uma Mãe Lágrima? Como é a história do Lágrima de uma Mãe Que você tá querendo fazer? Essa Lágrima de uma Mãe É porque a gente também já ouviu contar Muita história do passado Então eu tô retornando nele em filme É uma menina que Que é filha da mãe dela Duas são a filha e a mãe E eu sei que o marido dessa mulher Tá dentro de casa com seis filhos E tá passando dificuldade Com a pobreza danada Ela é muito pobre Não tem o que comer Então aquela menina Ela sai pedindo esmola de casa em casa Pra sustentar da família E quando bendito Ela chega numa fazenda E pede uma esmola A mulher fazendeira Muito ruim Do coração ruim E manda o papai Fazer hora com a cara da mulher E a mulher já tem quatro dias Ou mais Que ela não come Tá andando pro mundo afora Aí a mulher Chega lá A pobreza E pede uma esmola A mulher fazendeira E a mulher vai lá E põe o saquinho Que ela tá com ela andando Na caraconda Mas você não vai contar O final do filme aqui não, né? Você tá contando só o início Se você contar o final As pessoas não vão assistir Não, mas a vez Se eu também não puder fazer o filme Alguém pode fazer Não, você tá contando o roteiro Algum roteirista Pode roubar o seu roteiro aí Pode Não faça isso não Não conto não E agora um detalhe importante Você parou de filmar Você me disse há pouco tempo Que você parou de filmar Porque as pessoas lá de Mantenópolis As pessoas que eram os atores Voluntários dos seus filmes Passaram a te cobrar Porque achavam que você Tava ficando rico, né? É, inclusive Porque você ficou famoso Você foi pra televisão nacional É, eu andei muito Pra televisão do Brasil inteiro, né? Então foi criando aquela inveja Inversão Acharam que eu ganhei muito dinheiro E não quer pagar o dia deles Olha só Não é isso, gente Pelo amor de Deus Você que sempre colaborou Com o filme do seu Manelzinho Continue colaborando Porque o seu Manelzinho É um patrimônio Na realidade É um patrimônio cultural De Mantenópolis E do Estado do Espírito Santo Ele não é uma pessoa O seu Manelzinho Tá passando dificuldades financeiras Inclusive, né? Inclusive, é verdade Ele falou comigo Pra ele vir aqui Nos dar entrevista Tem até que agradecer Ao secretário De educação do município de Mantenópolis Que foi quem teve esse desprendimento Que foi quem teve esse desprendimento E trazer o seu Manelzinho aqui Que patrocinou Viu o carro da prefeitura Com o seu Manelzinho Pra gente fazer essa entrevista E mostrar o seu Manelzinho Hoje a realidade dele É verdade Eu não ganhei dinheiro Eu não tenho nada mesmo Minha casa lá Nem imóvel Não tem nada Minha esposa dorme no chão E eu também O senhor não tem nem câmera Pra filmar mais O senhor antigamente Tinha a VHS Que hoje em dia Não se usa mais Não tem mais nem filtro Pra vender Não se usa mais É, acabou E aí o senhor não tem câmera, né? Uma das dificuldades é a câmera Que hoje é em HD O senhor não tem uma câmera HD, né? É, não Até que a câmera Não é tanto Porque o rapaz lá Filma pra mim E a gente tá até Querer fazer um filme junto Mas tem que pagar ele Não tem? Não Ele quer fazer Também quer Pra ser dono do filme Eu aceitei Porque a gente tava Querendo Fazer uma parceria Uma parceria com ele Isso Uma parceria Pra ver se esse filme Pudia chegar até a televisão Né? Eu ia registrar ele Tudo ok Não, vou fazer o seguinte Quando o senhor Fizer esse filme O primeiro programa Que esse filme Vai aparecer É o nosso aqui Ah, que bom A gente vai exibir Uns trechos do filme aqui Tá certo? Eu agradeço E a gente vai pedir também Patrocínio As pessoas que querem ajudar O seu Manelzinho Que são fãs Assim como eu Sou fã do seu Manelzinho As pessoas que estão assistindo Todos O senhor sabia que Todo capixão é fã do senhor, né? Ah, eu agradeço É verdade E tem muita gente assistindo Parado na frente da TV Assistindo agora O nosso papo aqui E muita gente Que tem condição De lhe ajudar E a gente vai deixar O telefone já já Do secretário lá De Mantenópolis Que se propõe A ajudar o seu Manelzinho Através de você Que tá assistindo a gente E a gente vai voltar Daqui a pouquinho Pra continuar o papo Com o seu Manelzinho Porque agora a gente vai No papo de rua Com o Tonho dos Coros Será que ele foi fazer um filme? Não, não acredito Tonho dos Coros agora É cineasta também, ó Mas só um Manelzinho Vamos ver lá É Papo de rua Papo, o meu sonho É comprar uma motocicleta Eu vim aqui nessa loja Que vende motocicleta Olha, tem umas motos Ô moço Como é que vai? Tudo bem? Tava bom, né? Pode falar aí O senhor é o vendedor Aqui das motocicletas? Sou, sou sim Agora você vem pra olhar Pra olhar as motos ali Só pra olhar tá aqui Vai lá e olha Poder ser ignorante Eu quero olhar Eu quero comprar Eu vim pra comprar Uma motocicleta Eu sinceramente Vou até levantar Mas sei que eu vou perder Meu tempo com você hoje, né? Que vendedor é o senhor Que trata o cliente desse jeito? Temos aqui Não, eu que venho A pessoa quando vem comprar A gente já conhece de longe Não é o teu caso Mas vamos lá Olha só Como é que o senhor sabe Que não é o meu caso? É porque pobre A gente conhece a distância, né? Então você já vai sentindo Já vai sabendo qual que é Rapaz, já me desanimei Não, fica tranquilo Fica tranquilo Vai dar tudo errado Essas motocicletas Bonitonas assim Quanto é que custa? A partir de 25 mil reais Essa daqui uns 45 Quanto é mesmo, rapaz? Essa daqui uns 45 Dá pra você olhar Rapaz, o senhor Tá roubando não? Não, eu cobro Até se você quiser Tirar uma foto com ela Dá até pra gente Quebrar teu galho Agora Pra você ali, ó Aquela que tá pendurada? Essa mesmo A gente chama ela De fugitiva do asilo E ela tá aí Há pouco tempo Então Vem cá Não tem onde fazer Uma reclamação aqui não Pra gente reclamar Com o dono da loja? Tem uns dois setores De reclamações Pode ver Tem um ali Na parede Aquele machado E aquela foice? Ali a gente Chega ali pertinho Que eu aceito a reclamação E temos um outro ali Que você pode apertar O botão ali Que é uma ratoeira Tá ali Sim, aperta lá O botão lá Espera ser atendido Porque o senhor não sabe atender A gente tem que reclamar aqui com o senhor Porque o senhor não sabe atender Atender eu sei Só não sei perder meu tempo Mas vamos lá O que eu posso te ajudar a mais? Não, eu quero saber Uma moto que dê certo pra eu Que aquela que tá pendurada ali Não dá certo Eu quero comprar uma motocicleta Quer uma moto Que cabe no seu orçamento? É Uma moto Eu vou pegar uma pra você Tem aí? Tem? Cadê a motocicleta? Exatamente no seu orçamento Eu vou te falar a verdade É a sua cara Tá um pouquinho suja Mas com o tempo você vai aprender Só dar uma lavadinha Ah, pra isso não é motocicleta não Isso é inseradeira É bom que você já ganhe um troco Vai lá Seja feliz Como é que pode, cara? O cara Já inserei muito chão Vamos embora Vai tratar com o vendedor ruim pra ver Ei, gente Eu já mudei de lugar E também queria mudar de assunto rapidinho Sabe por quê? Porque tem novidade da casa financeira É Agora os cartões da casa tem aplicativo Eita Com ele você tem o controle total dos gastos do seu cartão Aqui, ó Na palma da sua mão Olha Você pode consultar o seu limite Conferir o histórico de compras Gerar faturas E pode até pagar suas compras pelo aplicativo Sem precisar apresentar o cartão É muito moderno, não é mesmo? Olha E também é muito fácil Baixe agora mesmo O aplicativo dos cartões da casa E tenha total controle dos gastos do seu cartão da casa É uma coisa muito legal, né? Ele está disponível para quem tem smartphone com sistema Android E também para quem tem iPhone Ok? Aplicativo cartões da casa Isso sim é cartão Mais crédito Mais confiança Eu gostaria de compartilhar com você Uma grande oportunidade Para na vida poder crescer Tendo uma renda extra de verdade Por isso eu lhe apresento o grupo Rinode A conquista da sua liberdade Eu falo de uma empresa com produtos de cosméticos Perfumaria Bem-estar Maquiagem Higiene pessoal Que na sua vida pode proporcionar Uma mudança radical Faça como eu Que depois de me cadastrar Uso só os melhores produtos Sabonete Shampoo Espuma de barbear Desodorante Perfume Creme dental Gel E maquiagem Na hora que eu vou gravar A Rinode Ainda tem mais de 500 produtos De qualidade incomparável Para a nossa vida melhorar O grupo Rinode Tem a missão De oportunidades Oferecer Para todos mudarem de vida E com um consumo inteligente Perceber Que além de economizar Uma renda extra Vai receber Venha conhecer Eu sou o Rinode E você? Legal meu amigo e amiga do Riso De volta no Bom de Papo E hoje o Bom de Papo Tem o orgulho A honra E o prazer de receber Um dos maiores cineastas do Brasil Um orgulho capixaba Realmente Seu Manoelzinho O cineasta Um dos maiores orgulhos Da nossa cultura capixaba Seu Manoelzinho O senhor é a cultura viva A cultura do cinema viva No Espírito Santo Todo mundo Que faz cinema De forma profissional Tem que admirar o senhor Porque o senhor Além de ser um autodidata O senhor é uma pessoa Que tem muita coragem De fazer o que o senhor faz E todos nós admiramos E a gente vê Os filmes lotados Lá em Mantenópolis Quando o senhor lança um filme O pessoal vai pra praça Assistir mesmo Puxa vida Junta gente pra caramba Coloca os bancos Fica as cadeiras Enche tudo O senhor fica feliz Nossa Todo mundo aplaudindo Aquilo pra mim é o maior prazer Vamos passar mais uma cena De um filme Do seu Manoelzinho Vamos lá O que eu acho é o seguinte Ó Nós enganamos ele Direitinho É E nós chegamos na frente Eu falei Que o Ept 500 metros Vai chegar na cidade E nós Atalhamos Com 100 metros Na frente E a gente já tem 400 metros Pra andar Não É O atalho É Perte 9 Então Perte A pessoa 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 Seu Manoelzinho Muito bacana Essa cena Que passou agora O senhor tem Muitas cenas na cabeça Muitos roteiros na cabeça E o próximo filme Agora não pode ser lançado Mais em DVD Porque DVD não existe mais Né É Vou dar uma dica Pro senhor O senhor Arranja patrocinador A gente pede aqui Agora Pra quem quiser patrocinar O senhor Manoelzinho No próximo filme Que ele já falou Que já tá com o roteiro Na cabeça Que é a história da mãe Um drama A lágrima de uma mãe A lágrima de uma mãe Você quer patrocinar Patrocina Ajuda o senhor Manoelzinho Vai sair no início A marca da sua empresa No final E aí coloca no YouTube E as pessoas vão assistir Vai dar muita visualização O mundo inteiro vai assistir Porque todo mundo admira O senhor Manoelzinho É verdade É um homem famoso Que todos nós admiramos E é uma coisa realmente Que merece o nosso apoio Antes de eu fazer a cena Com o senhor Manoelzinho aqui Eu queria fazer o seguinte Deixar o telefone Do secretário Tá aqui na tela Secretário de Cultura Lá de Lantanópolis Como é o nome dele O senhor Manoelzinho É Delio Os Paisantes Tá aqui o telefone dele Você que quer ajudar O senhor Manoelzinho Entra em contato Nesse telefone Tá aqui na tela E você vai realmente Ajudar uma figura Importantíssima Pra nossa cultura Principalmente a cultura Do cinema No estado do Espírito Santo O senhor Manoelzinho Vamos fazer uma cena agora Vamos O senhor já criou a cena Já Eu vou ser o ator Eu vou ser o que no cinema No filme É o bandido O bandido Que eu tô procurando O senhor Manoelzinho toda a vida É o artista Aí eu me lasco Então eu sou o bandido Eu vou ser um bandido Disfaçado de policial Então O artista Não morre Posso ser um bandido Disfaçado de policial? Pode Já tá aqui Inclusive aqui A gente tem o senhor Manoelzinho Aqui ó Todos os apretritos O senhor é o artista Toma o revólver Toma o revólver Toma o revólver Mas tá aqui no bolso Pronto O revólver tá no bolso aí né Eu sou o artista Eu sou o bandido Eu sou o bandido Eu sou o bandido Tô passando aqui É Na rua Tá Na rua É rapaz Pera aí Você é mesmo que eu tô procurando Mas por quê? Foi você e seus capanga Que entrou lá no sítio Onde é que o meu pai Estava morando E matou a família inteira Com seus capanga Mas você é o loreno? Eu sou o loreno Então eu vim aqui Pra acertar Conta com você Agora Você deu o tiro? Já deu o tiro Mas eu me defendi Com minha sobrinha aqui Eu não morri não E agora Manoelzinho? Como é que faz? Agora você continua correndo Aí eu tô correndo Eu tenho que correr Vamos correr Vamos correr Agora eu matou Você matou na traição Manoelzinho Aí eu morri Aí eu tenho que cair Eu tenho que cair né Tem que cair Pronto Tô morto Eu falo agora Acabei que a sua raça É o último miserável Que eu tava procurando E pronto Pronto morri Eu morri Eu não posso falar não Que eu tô morto né É pode não Pode falar nada Eu tô me levantando Manoelzinho Um aplauso aqui pra seu Manoelzinho Maravilhoso Seu Manoelzinho Uma coisa muito bacana Seu Manoelzinho Olha só A gente Podia fazer dez programas Com você aqui É maravilhoso Sempre maravilhoso Estar com você aqui Mas infelizmente Nosso tempo tá acabando E eu queria no final Do nosso programa Lhe presentear Ah que bom Lhe dar um presente Eu sei da sua dificuldade Sei o que é que você passa Já pedi ajuda aqui As pessoas com certeza Já estão ajudando Mas Quando eu vi uma reportagem Que você só tinha aquela câmera Eu vi HHS Que você precisava de uma câmera E tal Aí como a gente hoje A velocidade é muito grande Da mídia né A velocidade é muito grande Da informática A gente já trocou As nossas câmeras aqui E tem uma câmera Que foi usada No nosso programa Né Que a gente Ela não tá sendo usada Hoje pelo nosso programa E eu queria lhe dar Essa câmera de presente Ai eu aceito O senhor aceita? Com o maior prazer Uma câmera HD Seu Manoelzinho Olha aqui Tá aí Abra aí Vê se o senhor gosta Olha que coisa linda Ótima Uma câmera da Sony Olha Olha que coisa maravilhosa Dá pra fazer uns filmes Com essa câmera? Ah dá Ah sim É? Dá pra fazer sim Que coisa linda Seu Manoelzinho Muito melhor que VHS O senhor ganhou essa câmera Essa câmera do senhor O senhor vai levar Pra Mantenópolis Que bom Vai fazer os filmes lá O filme da mãe agora Vai ser filmado Nessa câmera aqui Lágrima de uma mãe Lágrima de uma mãe Câmera HD Sony Pois é Semi nova câmera A câmera do senhor Beleza Tá certo? Agradeço De coração Tá aqui A câmera o senhor vai levar Tem bateria Tem outra bateria Tem cabo de energia Tem tudo A gente vai entregar tudo pro senhor Aqui é só a caixinha do presente Tá bom Tá bom Tá feliz? Ih demais Dá pra gente produzir um filme bem bom Olha aí Então senta aí Porque a gente vai também pedir a você Que assim como nós O pouco que nós estamos podendo fazer Pro senhor Manoelzinho A gente tá fazendo Mas você pode fazer muito mais Você pode ajudar Um pouco que você tem também Ajudar esse cidadão Que é um grande artista E que merece todo o nosso apoio Pessoa doar lá pra mim Dá cinco reais Dois reais Um reais Já tá bom Já tá bom né Já tá Posta a quantidade não Um reais Dois reais Quando você puder Isso é que é humildade A gente às vezes Fica dando valor a coisas tão grandes Seu Manoelzinho dá valor a coisas tão pequenas Ele é tão feliz Fazendo coisas pequenas Isso demonstra o quanto O mundo Pra ser feliz A gente necessita de pouca coisa E seu Manoelzinho é a prova disso E cada um quer doar pra mim um trocadinho O que ele puder Cinco reais Dois reais Eu mando um DVD pra pessoa Também do filme Olha só É muito Só pra gente ir produzindo lá Os filmes que eu queria Seu Manoelzinho Muito obrigado O orgulho muito grande de recebê-lo Tá Uma honra Do fundo do coração Você sabe o quanto eu gosto de você Igualmente Eu também gosto de você Mas não fique emocionado não Pelo amor de Deus Você emociona não Porque aí eu me emociono também Porque eu sou seu fã Meu amigo velho Que orgulho Que orgulho recebê-lo aqui Você de casa Fica com muita sorte Saúde, sonho, sucesso E sorriso sempre Muito obrigado pela audiência E tá aqui Uma grande pessoa Que merece Todo o nosso aplauso Que merece Toda Nossa reverência Seu Manoelzinho Diretamente de Mantanópolis Obrigado pela audiência Valeu gente Bom de papo Terminou E você se divertiu Um programa de verdade Pra você que é nota mil Entrevista Pegadinha Tá na rua E é legal Um programa de verdade Com humor e alto astral É bom de papo Bom de papo Entrevistas É bom de papo Bom de papo É bom de papo Um time bem legal É bom de papo Bom de papo Bom de papo